Bom dia, bom dia, bom dia. Tá um dia lindo, maravilhoso hoje. Ainda tô a caminho da arca, falta dois quilômetros. Mas uma coisa bem interessante da questão da atenção em si, é que essa coisa de colocar a atenção pro lado de fora, de sempre ficar olhando o externo do que tá acontecendo à nossa volta, dos que as pessoas dizem, do que acontece com a nossa vida. Não que não seja importante isso, mas nós colocamos muita atenção nas coisas externas e esquecemos que o externo nada mais é do que o reflexo do interno. Ou seja, como nós nos tratamos, como nós nos olhamos, se nós verdadeiramente nos amamos ou não. E isso me leva a uma outra pergunta, uma outra questão, que é que se nós não conseguimos nos amar de verdade, se a gente não consegue ter um olhar pra dentro de si, que é um olhar de amor, de compaixão, de respeito, como nós vamos olhar o universo à nossa volta. Pra mim, isso é o ponto principal. Então, até o momento em que eu comecei, que eu decidi realmente me amar, é que eu comecei a ficar em paz. Então, quando eu faço lá a minha conexão com a fonte, que eu utilizo as posições de Horus, e Horus é apenas um nome, não tem nada a ver, não tem uma conotação, eu não estudei no Egito, embora tenha tido uma vida no Egito, mas aquilo não é uma coisa que seja assim, uma coisa presente, porque eu tô ligado no Egito, na simbologia, não. Foi através dessa conexão, que é a conexão do meu coração, a conexão do voltar-se pra dentro de si, do desdobramento do amor dentro de mim, é que eu comecei a entender o quanto era importante eu me amar. E isso faz toda a diferença. E quando a gente se ama, a gente não depende do outro pra aprovação. Tu é aquilo que tu é, e certo e errado é um conceito. Não tô falando aí que nós vamos sair por aí, matando, roubando, não é isso. É o que nós estamos fazendo de nós. É a nossa vida. É como nós nos olhamos, é como nós nos amamos. E os outros não vão poder fazer nada. Eles podem dizer sim, quando muito a sociedade te dizer, ah, é certo, é errado, mas na verdade depende muito daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos pensando. Então todo esse universo que existe aqui do planeta Terra, com as suas praias paradisíacas, montanhas, plantas, animais, tudo é muito bonito, tudo é maravilhoso, mas na verdade a gente tem que olhar pra dentro de si. Nós precisamos nos amar verdadeiramente. Esse é o meu recado. Temos que nos amar.